Música Do antigo Egito para os Jogos Rio 2016, conheça agora a história e as regras do levantamento de peso, uma modalidade que estreou nos Jogos Olímpicos em 1896. O levantamento de peso é um esporte que está nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição dos chamados Jogos da Era Moderna. Mas muito, muito, muito antes disso, papo de mil anos antes de Cristo, as pessoas já levantavam peso para disputar quem era mais forte e até para selecionar soldados. Eu brincava disso em casa, quando era criança eu sempre ganhava. Já tiveram os critérios de desempate, sim, bem polêmicos. Em 1896, lá em Atenas, um britânico e um dinamarquês empataram. O critério de desempate foi, segundo os juízes, o estilo mais estiloso do dinamarquês levantar o peso. Hoje em dia, para não cometer injustiças, se os atletas empatarem, vence aquele que tiver o menor peso do corpo. Mas se mesmo assim eles pesarem a mesma coisa, aí ganha aquele que levantou o peso primeiro. Entendeu? Negócio de peso, 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 peso. Nos Jogos Olímpicos existem duas modalidades de provas. O arranco, que é quando o atleta levanta o peso num único movimento do chão acima da cabeça. E o arremesso, que é quando o atleta primeiro ele pega o peso e levanta até a altura dos ombros e depois ele levanta acima da cabeça. Levantar peso não se trata apenas de um trabalho de força. É preciso ter técnica. Pega o caderninho e anota. Postura da coluna, maneira de pegar a barra, ponta do pé e até a direção do olhar fazem toda a diferença. Se você vive brigando com a balança por causa de uns graminhas a mais, o levantamento de peso tem algo a te ensinar. Não, não é que levantar peso emagrece, quer dizer, deve emagrecer. É que em 1956, quase que o norte-americano Charles Vince fica fora da competição porque ele estava com 212 gramas acima do peso. A solução, ele cortou os cabelos. Não só deu certo, como também deve ter dado sorte, porque ele levou o ouro e bateu o recorde. O recorde atual de levantamento de peso é de 472 quilos e pertence ao iraniano super pesado Hussein Reza Zadeh. Ele bateu esse recorde em 2004 nos Jogos de Atenas. Eu posso carregar 180 quilos. Mou, que forte. Mas o mais comum é que eu carregue 120. Como é que é? Bom, a matemática garante que um atleta carrega mais ou menos o dobro do seu peso. Mas pode carregar até o triplo. Fez as contas? Gostou? Corre no site para comprar seu ingresso. Tchau, 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 tchau Obrigado.